E aí, queridos? Tudo bem com você? Aqui é o Patio e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Marvel Super Wars. Se você tá perdido e não sabe que jogo é esse, Marvel Super War é um MOBA gratuito de mobile. Eu já expliquei bastante coisa dele, tem vídeo na playlist, é só você clicar pra assistir e aí você chegar aqui e tudo vai fazer mais sentido. Eu também expliquei como baixa, tá? Porque ele não lançou de maneira oficial, apesar de já ter servidores brasileiros. Ou seja, você não joga com lag jogando aqui no Brasil, mas não tem como baixar nem pela Play Store nem pela App Store. Então eu ensinei oficialmente como baixar de maneira oficial, mas enfim, eu ensinei nos vídeos que estão aí na playlist, o primeiro vídeo que eu explico sobre o jogo. No vídeo de hoje a gente vai jogar com Homem-Formiga, que é um dos meus personagens favoritos no jogo. Ele tem umas mecânicas bem diferentes, bem legais, eu achei que é bem divertido por um MOBA. Ele fica gigante, ele fica pequeno e eu vou tentar explicar isso pra vocês. O importante não é nem a vitória na partida, mas sim trazer uma partida que eu consiga agregar mais sobre esse personagem pra vocês. Porque afinal de contas você tem que liberar os personagens, você pode usar a moeda em game, mas é uma moeda que você demora muito pra ganhar ou você paga com dinheiro de verdade, né? Então eu vou aproveitar que estou aqui e ensinar pra vocês como que funciona. Bom, Homem-Formiga, vamos lá, ele é um top laner padrão. Ele tem as habilidades dele, uma delas inclui ficar pequeno e a outra grande. A pequena você ganha boost e velocidade, a grande você perde velocidade, mas ganha força e resistência. O base dele é esse damage aqui, que no caso eu me jogo pra cima do cara e causa uma explosão. Eu vou enfrentar um Sandman e eu não estou habituado a enfrentar Sandman no top, então eu não sei o que vai acontecer, mas a gente vai tentar. Bom, damage, né? A primeira habilidade dele é um mini dash, você pula e você dá dano em área e você também pode usar isso pra fugir, é uma boa habilidade. Mas, já vem aí, vocês estão vendo que ele está pequeno? É porque essa é a coisa mais importante que eu tenho pra falar pra vocês, a passiva do Homem-Formiga. Aqui embaixo, vocês vão ver que tem um cooldownzinho e essa é a minha habilidade, eu deixo o cara pequeno. É isso que eu faço, eu deixo o cara pequeno, ele... Hum, poupé a habilidade errada, mas beleza. Ele pequeno, ele toma mais dano quando eu bato nele. É isso que você vai ter que fazer por base e ele é seu ataque básico de tempos em tempos. Então você tem que ficar bem ligeiro pra usar isso e isso vai te ajudar muito a farmar. Eu estou jogando com um cara muito agressivo, então eu vou ter sérias dificuldades nessa luta aqui. Eu não queria ter que farmar tanto embaixo da torre, mas enfim, vocês estão vendo? Eu vou deixando pequenininho e a ideia é que eu consiga afastar ele o máximo que eu conseguir. A parte boa é que se você bate num minion, esse ataque ele vai em linha reta e mesmo assim... Ai! Pega no cara, entendeu? Mano, eu estou muito lascado, essa é a real. Pensei bem mais aqui. Eu fiquei pequeno, vocês viram. Eu fiquei pequeno, eu fugi e... Vai ficar pequeno, beleza. E vai tomar um hit da torre e vai... Ah, não pegou o hit da torre? Ah não, foi o hit do minion, beleza. Então é isso, mano. Você vai ter que saber a hora certa de atacar. Ele vai me travar aqui. Ele vai... Eita, agora é a hora de atacar. E aí eu vou ficar grande. Tá! Boa! Meu Django salvou o rolê feramente aqui. Certo? É isso. Vocês entenderam. Você vai ter que dar o seu ataque básico pra deixar o cara pequeno. Certo? Vale pra minion também essa habilidade, né? Então você tem que ficar ligeiro pra dosar isso. Deixa os minions virem, inclusive. Viver e pegar esse... Bom, aproveitar agora porque o cara tá fora da lane, né? Ó, vocês tão vendo como meu range aumenta? Então de tempos a tempos você vai ter esse ataque. E é um ataque muito importante, tá? Então você vai ter que dosar isso muito bem porque você enfraquece muito o seu adversário. Ele vai... Ai, deixa eu ficar pequeno. Caraca. O bom de ficar pequeno é que parece que você esconda sua barra de vida do adversário também. Ele não sabe o quanto você tá machucado. Isso é bom pra investir da surpresa, né? Então eu já encolhi, vou ficar grandão, vou pisar nele e vou me encolher de novo. Isso aqui foi só pra eu dar uma provocada nele, pra eu tentar igualar um pouco a vida. O grandão, assim que você fica grande, você joga o cara pra cima, tá? Isso é uma habilidade importante de você pegar. Porque você dá um stun nele. Se você combar o negócio de deixar o cara pequeno, ficar grande, e aí o seu damage, que é aquele dash, lembra? Aquele ataquezinho que você vai pra frente da daninhária? Quando você fica grande, ele vira uma pisada. Ou seja, você consegue dar um double stun, cara. Você consegue deixar ele travado numa sequência de hits. Eu vou tentar alinhar aqui com ele e vou tentar deixar ele pequeno, beleza? Pisei, dei mais um, dei um socão, encolhi. Ai, foi muito quase, velho. Foi muito quase, velho. E a gente já liberou aí a nossa ult também, que é bem interessante. E aí, uma frost vai levar ele. Afastou ele só, beleza. Ele quer vir pra cima de mim. Ele quer pegar uma kill de qualquer jeito em mim ainda. Fiquei, usei minha ult. Olha minha ult. Minha ult solta uma horda de moscas. Vocês estão vendo ali as mosquinhas correndo? E essas moscas, depois que elas machucam bastante os adversários, elas voltam e me dão vida, tá? Então isso é bem legal. Assim que elas voltam, elas recuperam um pouco da minha vida, um pouco do dano que elas causaram. Mano, vocês conseguiram já ver todas as mecânicas do Homem-Formiga muito cedo? Essa parte já tá bem difícil. Eu vou ter que ajudar lá na bot lane, com certeza. Mas eu vou tentar levar essa torre, porque eu vou ajudar eles com dinheiro se eu levar essa torre aqui. Então vamos tentar acelerar essa torre. Não vai dar. Pode ficar mosca. Vamos embora. Eita, quase me pegou, velho. Beleza. E agora eu vou tentar... Eu vou abandonar um pouco a lane, que eu empurrei ela bem. Ele não viu eu saindo. Eu vou tentar botar uma pressão aqui. O meu próximo ataque eu vou deixar... Mas aí fodeu, porque tem um Homem-Formiga aqui também. Fui. Não deu. Cara, esse Homem-Formiga tá bem chato. Nossa, ele pegou minha torre, meu amigo. Errei. Cara, esse é um problema gigante. Eu não acredito que ele pegou minha torre, velho. Numa investida só. Ah, forcei muito, mas eu acho que eu vou conseguir dar skill pro meu Homem de Gelo. Por favor, por favor. Pega as duas. Ai, ele não conseguiu pegar outra. Ok, eu errei bastante. Porque eu pensei que eu ia conseguir, mas vocês viram que eu usei. Eu combei a minha ult com a minha habilidade de ficar pequeno, mais rápido, circulei e dei bastante dano. Se eu tivesse conseguido fugir por mais uns segundos, eu teria rilado. E aí seria a hora certa de atacar. Eu errei. A partida tá bem apertada. A gente perdeu bastante torre. E os caras não perderam a torre, a verdade é a gente ter matado mais. Então, o que eu tô vendo aqui dessa partida é o seguinte. Eu não tô forte o suficiente ainda. Inclusive, eu tô bem fraco. O maluco farmou bem melhor do que eu. Mas o meu late game vai ficar bem chatinho, entendeu? Então, tudo bem eu não ter começado tão bem. Porque eu compenso mais tarde. Ai, eu pensei que eu tava com habilidade e não tava. Ok. Machucar esses... Esses pequenininhos! Mano, é um personagem muito legal, Homem-Formiga. Sério, mas ele tem bastante mecânica também. É bem complicado de você... Hum... Esse é um problema gigante. Hum... Lascou muito. Deixa eu lutar. Vou jogar safe aqui o que eu conseguir. Beleza, conseguimos ajudar. Boa! Muito boa, velho! Cara, deu muito bom aqui nessa mid lane, nessa treta pra gente. Agora tá um pouquinho mais amarrado aqui, porque o maluco tá debaixo da torre ali e tá protegendo. Eu vou tentar... Não vai dar não. Tá pequenininho, eu vou fugir. Retreat! Vou ir de base. Cara, meu time tá na briga, eu devia ter ido ajudar. Agora que eu tô refletindo um pouquinho melhor. Mas tudo bem, mas deu ainda. Nossa, nossa, a Emma Frost tá muito forte, velho. Tá muito forte. Vai ser muito bom isso aqui. Mario, vocês viram que as habilidades dele combam de maneira geral muito bem, né? Tipo, as mosquinhas com você ficar pequeno ou gigante funcionam. Isso é muito legal desse personagem que... Vamos lá. Beleza, não morreu por muito pouco, mas... Ah, morreu, morreu. Boa. Conseguimos. Olha o quanto que a gente vai distribuindo de dano em área, controle. Eu acho isso muito legal, sabe, do Homem-Formiga? Ele fica bem equilibradão, velho. E os caras ficam perdidaço, mano. Porque quando eles veem, eles estão pequenos. Você tá gigante. Isso buga muito a mente do seu adversário. Então, usa bem as habilidades. Ai, não tava ainda com raiozinho. Próximo eu vou ter raiozinho já. Boa. Pegamos. Vai dar pra levar essa torre. Deu bom. Deu bom demais. A gente já levou a torre top mid. Ai. Agora. Calma. Beleza. Calma. Entramos bem na sequência de hit aí. Como eu falei, velho. O nosso leite, a gente vai ficando muito chato. Eu tô com raio de encolher. Eu vou tentar... Hum... Aí eu tive um probleminha aqui. Um herói de alívio foi derrotado. Calma. Quando eu acabar minha ult eu vou healar. Boa Caraca, forcei muito Deixa eu virar mosquinha, vamos fugir Vou deixar pro maluco aí pegar a cura E eu acho que eu vou de Cara, eu vou pegar isso aqui Não, vou ter que ir de base mesmo, senão eu vou morrer, velho Deixa eu mandar um retreat aqui pros caras Retreat Vamos tentar se curar, 26x11 A partida está muito boa pra gente Mas os caras ainda tem chance de virar Então a gente tem que tomar cuidado A gente não pode entregar aqui o de graça A princípio a gente cresceu bem Isso é o tipo de coisa que não pode acontecer A gente tem que tomar cuidado Eles estão vindo aqui, eles vão chegar Eu vou tentar limpar essa wave aqui Ainda deixei um pequenininho ali pros caras Pra ficar em choque Beleza Vamos passar empurrando Talvez a gente consiga levar essa torre Se a nossa wave de minion chegar Ficar aqui mais pra proteger do que qualquer coisa Chato Beleza Beleza Nossa moleque A gente está muito chato essa partida Mano Meu amigo Meu amigo Que vitória maravilhosa E o melhor é que eu passei pra vocês Todas as funcionalidades do Homem-Formiga Os caras não aguentaram Quitaram Espero que vocês tenham gostado Eu gostei bastante Emma Frost Obviamente foi a MVP Jogou o fino do fino O bino da fola E a gente não fez uma partida Não foi não 12.5 Fomos a terceira maior nota Um 6 barra 1 Se a gente tivesse mais tempo de jogo Com certeza a gente teria crescido mais Porque o Homem-Formiga Ele cresce mais E a gente vai acompanhar esse vídeo por aqui Que personagem você quer ver Manda aí nos comentários Sei que muita gente está pedindo Deadpool Tentei gravar uns vídeos com Deadpool E não deu Mas eu vou tentar Ainda vai sair com certeza Em breve Ok meus queridos No mais é isso Muito obrigado a todos vocês Fiquem bem E mais Marvel Super War Rolando aí Neste Estas mini férias aí Porque é o que eu estou jogando Dança Então eu decidi trazer conteúdo Para vocês também É isso Não esquece seu like Se inscrever E a playlist com mais vídeos Está aí na descrição Um beijo Tamo junto E tchau